Bom, você para pra assistir meu vídeo e tal, né, ó, famoso, aquela famosa pausa ali pro almoço, pro lanche da tarde, assistindo o vídeo aí no meu canal, aí você já pensa, né, pô, o vídeo do Kim, né, lá vem desgraça, lá vem notícia ruim, porque, que vocês muito provavelmente já devem me odiar, né, porque é inevitável você associar a mensagem ao mensageiro, né, quando você se acostuma a sempre escutar uma pessoa falando notícias ruins, você vai associar a pessoa com aquelas notícias ruins, então muito provavelmente já sou um sujeito não muito bem que isso aí na sua casa, né, principalmente quando, é, às vezes tem mães que falam, olha, meu filho fica lá te assistindo, eu te escuto o dia inteiro, eu não aguento mais ouvir sua voz, ou mesmo namoradas falando, olha, meu namorado fica lá te vendo a noite inteira, eu não aguento mais ouvir sua voz, nesse caso é pior ainda, né, porque pra além da notícia ruim que eu tô trazendo, ainda eu tô causando um problema familiar. Mas eu tô fazendo todo esse preâmbulo pra dizer que hoje eu vim trazer uma notícia boa, eu vim trazer uma notícia que é uma das coisas que me empolga de verdade pra trabalhar nesse ano, né, começou a cobertura, né, já de imprensa, né, e os debates, debates eu digo não, aqueles de televisão e etc, tô falando debates em termos de tese, de ideia, de entrevista e tal, em torno, né, do governo do estado, né, do governo do estado de São Paulo, que é a primeira vez que o MBL vai ter uma candidatura própria ao governo do estado de São Paulo com o nosso querido Arthur Duval, né, o Arthur Duval, que recentemente vocês devem ter visto aí no Instagram, postou uma foto, né, quase dizendo o Shinzo Sasageo, né, não vou dizer que por influência de quem que ele fez isso, segredo isso aqui de estado. Antes de continuar esse vídeo, de falar sobre a candidatura do nosso anão Marombado, eu vou pedir pra quê? Pra que você desça ali aquele motocross virado no jiu-jitsu, né, no botão de se inscrever no canal, no sininho pra receber as notificações, compartilhar o vídeo com o coleguinha, e lembrar também que o manual de debate político já tá aí à venda, o link tá na descrição, aliás, agradeço, passei aí essa semana no MBL, assinei 850 cópias, que foram as que vocês compraram aí nas últimas semanas, então agradeço o apoio que vocês têm me dado e o feedback também, né, lembre-se aí de que eu tô sempre lendo aí os comentários, aí você falar o que você tá achando, um capítulo que você gostou, né, uma crítica, uma sugestão, eita, coronavirus, coronavirus, tá aí nos comentários pra você dizer, né, e por falar em comentário, né, num vídeo desses que eu publiquei esses dias, eu vi um comentário, né, do cara falando, pô Joaquim, eu acho um grande desperdício, né, a candidatura do Arthur pro governo do estado, porque ele tem uma vitória certa ali, não sei se ele falou pra Lespe ou pra Câmara dos Deputados, né, mas tá falando, ó, o Arthur tem, né, uma boa votação ali garantida, né, pra disputar a eleição pra deputado federal, pra deputado estadual, né, e ele corre um risco grande de ficar sem mandato disputando o governo do estado. Bom, primeiro ponto é, como vocês sabem, eu sou um sujeito bastante realista, né, eu não fico de meias palavras aqui com vocês, né, não vou ficar dizendo que, ah, não, não existe chance do Arthur perder, as chances dele são esmagadoras, não, existe uma grande chance, sim, de que o Arthur perca as eleições. Agora, a gente não disputa nenhuma eleição pra perder, a gente vai pra vencer, e eu vou trazer aqui alguns elementos pra vocês do porquê eu tô otimista, eu tô empolgado, né, em levar em frente essa candidatura do Arthur. Primeiro, não acho que a gente deva ficar só pensando em quantidade de mandatos, né, ah, ter mais ou ter menos mandatos, acho que a relevância no debate público, né, o alcance, né, o você mudar de patamar, né, no debate público, que foi uma coisa que a gente viu muito, né, disputando a prefeitura nas últimas eleições municipais, né, você tá num debate majoritário, você aparecer na televisão, você aparecer no rádio, primeiro que você alcança públicos que você não alcançaria normalmente, né, como vocês sabem, o MPL trabalha ali, é, é, sem fundo eleitoral, sem fundo partidário, né, então o nosso dinheiro é muito menor do que outras organizações políticas que, que usam dinheiro público, é, e a gente trabalha principalmente com base em voluntários, doação e internet, né, e o nosso alcance é limitado aí ao público que a internet, que o voto de opinião consegue alcançar pela internet. É, você tendo um espaço, né, no rádio, na televisão, no debate, né, você aparecendo, tendo a exposição de uma candidatura majoritária, que candidatura proporcional nenhuma tem, aliás, nem a majoritária ao Senado tem destaque, né, você não vê debate de senador, você não vê destaque com a eleição de senador, todo mundo olha muito mais pra presidência da República e depois pro governo do Estado, pra depois pensar nas outras candidaturas, né, então é uma, é um, 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 um canhão que você tem pra ganhar espaço no, no debate político e, e política é, é, se acotovelar, né. É você, na cotovelada, conseguir o seu espaço, conseguir o espaço pro seu discurso, conseguir o espaço pra sua ideologia e é isso que a gente busca fazer, é, então todo o espaço que a gente puder, né, e tiver pra ocupar agora, né, acho que o máximo de eleições majoritárias que, que membros, coordenadores do MBL puderem disputar, eu vou incentivar e vou ajudar a que eles disputem, né. Pra além disso, hoje nós temos uma chance, falando pragmaticamente, nós temos uma chance real, né, e, em comparação com todas as eleições passadas, essa é a eleição que tem o melhor cenário pro Arthur vencer as eleições, comparando com eleições pro governo do Estado passadas, por quê? Porque São Paulo, como vocês bem sabem, né, é praticamente o Tucanistão, né, o PSDB sempre governou o Estado de São Paulo, sempre teve a maioria das prefeituras do Estado de São Paulo e, pela primeira vez, né, o PSDB tá absolutamente rachado, né, você tem o Alckmin de um lado, né, que tá em primeiro nas pesquisas, mas muito provavelmente vai ser vice do Lula, é, você tem o Márcio França de outro lado, né, que também sempre foi do grupo político do PSDB e agora tá lá numa composição, né, brigando pra ver se consegue a candidatura pro governo do Estado com o apoio do Lula, né, agora que o Geraldo Alckmin não vai ser candidato, ele quer sair com o apoio do Lula, eu duvido muito, o PT é um partido hegemônico, o PT é um partido que sempre vai querer cabeça de chato, se ele tem um nome forte, se ele tem um nome viável pra disputar a eleição, ele vai disputar a eleição, diferente de um cenário como o Rio de Janeiro, por exemplo, o PT é minúsculo, é muito fraco no Rio de Janeiro, não tem a menor chance de emplacar um candidato, aí faz sentido eles abrirem mão lá pra ter uma aliança pra um candidato maior, agora em São Paulo, que eles tem o Haddad, né, pontuando bem, né, nas pesquisas e com a ajuda do Lula pra puxar a candidatura dele, eu duvido muito que o PT vá abrir mão dessa cabeça de chapa, né, de disputar o governo do Estado, mas de todo modo tá lá o Márcio França, que sempre foi do grupo dos tucanos ali correndo por fora, e também, né, o Rodrigo Garcia, que ainda pontua muito mal, ainda é pouquíssimo conhecido ali nas pesquisas, é do Dória, né, acho que uma das maiores cruzes que o Rodrigo Garcia vai ter que carregar, não é nem a gestão do Estado de São Paulo em si, mas é a figura do Dória, extremamente rejeitada, acho que uma das figuras mais rejeitadas da política brasileira hoje, mas o ponto é que o PSDB tá rachado, né, o PSDB sempre esteve unido no Estado de São Paulo, né, sempre você tinha lá umas prévias, ou você tinha uma briga política de bastidores antes, ainda que não fossem prévias públicas, aí você decidiu um candidato. Pela primeira vez, o PSDB tá rachado, tem o Márcio França de um lado, tem o Geraldo Alckmin do outro lado, tem o Rodrigo Garcia do outro lado, e todos são, né, são 50 tons de PSDB, né, são 50 tons de bico ali, de todos do mesmo grupo político que governou o nosso Estado ali durante mais de 30 anos. Então, esse é o primeiro ponto, né, o grupo que sempre foi hegemônico aqui no nosso Estado, agora tá rachado e abrindo margem pra que, abrindo um espaço gigantesco pra uma candidatura nova, vitoriosa no campo da direita, do centro-direito, né. Ainda mais considerando que o Alckmin tá fora da jogada e que o Márcio França, muito provavelmente, também tá fora da jogada. Ou seja, dois dos nomes mais fortes pro governo do Estado de São Paulo, que mesmo rachados ainda são fortes, muito provavelmente não vão disputar a eleição, né, um vai ser visto do Lula e o outro por não conseguir, né, se lançar ao governo. Acho que por Márcio França vai restar ou serviço, ou uma cadeira ao Senado, mas alguma outra composição, né, o PT deve fazer com ele. Então, a gente tem uma chance histórica de finalmente colocar, né, o Estado de São Paulo em uma administração liberal, né, pela primeira vez sair de uma administração social-democrata, né. E um outro ponto, né, fundamental, a tese, né, o Arthur deu uma entrevista recentemente aí pro Estadão, que tem entrevistado todos os pré-candidatos ao governo do Estado, e tá com uma tese que é absolutamente irretocável pro Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo tem, como nas palavras do Arthur, muito bem ditas, PIB de país desenvolvido, PIB per capita de país desenvolvido, produtividade de país desenvolvido, indústria de país desenvolvido, serviço de país desenvolvido, mas problema de país subdesenvolvido. Isso por causa do nosso pacto federativo, né, os Estados produtores, os Estados pagadores são, né, destruídos pela centralização do orçamento e do poder em Brasília. E nenhum governador nunca teve coragem de falar isso, porque o governador, ele já senta na cadeira, principalmente o governador do Estado de São Paulo, já pensando na presidência da República e não querendo, né, se desgastar com gente de outros Estados. Mas o ponto é que o governador do Estado de São Paulo precisa defender o orçamento do Estado de São Paulo. Assim como você vê, né, outros governadores de outros Estados organizando as suas bancadas pra defender o orçamento e conseguir repassar até mais do que o próprio Estado produz pros seus Estados, o Estado de São Paulo não, sempre lá é uma porradaria. Gostaria de chamar a polícia militar, gostaria de chamar a polícia militar, que... Mesmo a gente tendo a maior bancada na Câmara dos Deputados, é uma bancada que o governador pouquíssimas vezes se reúne historicamente, não tô falando só do Dória, tô falando de outros governadores também ao longo da história aí do Brasil, do Estado de São Paulo, e não param pra coordenar e não brigam em Brasília, né, ficam fechados ali, se contentam com 10%, com 15% das migalhas ali do orçamento que é repassado por Brasília pro Estado de São Paulo. E o Estado de São Paulo teria a oportunidade, né, de não ter mais problemas básicos, né, com saneamento básico, né, de pobreza, analfabetismo, problemas assim, elementares que não precisariam mais existir no nosso Estado, existem. Não só por problemas de gestão, mas também por centralização de orçamento em Brasília. Tá na hora de ter um cara que peite, bote a mão na mesa e fale, ó, o seguinte, o orçamento do Estado de São Paulo precisa ficar no Estado de São Paulo. Ah, 100%? Não, óbvio que não. Não vamos declarar a independência, né, do Estado de São Paulo. São Paulo continua contribuindo com a União, mas não com 90%, né, não com 85%. Pode ser pelo menos, né, com 70%, com 60%, né, pode até dar mais do que aquilo que arrecada, mas não no absurdo que a gente tem hoje, né. Não vamos vender a ilusão também, ah, então você vai mudar a proporção, aí São Paulo vai passar, agora ficar com 70%, com 80%, 90%. Isso é politicamente impossível. Se o cara fosse prometer isso pra você, ele tá mentindo, né, já estaria errado desde o ponto de partida. Ah, aqui, mas você poderia ter mais votos prometendo isso, com certeza, mas aí na hora de governar não ia ter como entregar. E aí, fica como, né? Melhor trabalhar com a verdade, ainda que a verdade dê menos votos, né, pra que se a gente vencer, a gente vence, tendo um programa factível, tendo um programa viável. Pelo menos, é essa maneira que eu acredito que é a melhor maneira de se fazer política. Não decepcionando depois o eleitor quando você tá no poder. E se colocando como, né, como a última opção por falta de opção por eliminação das outras candidaturas. Então, resumindo, a gente precisa de finalmente ter um projeto, né, de desenvolvimento, de orçamento que preserve o pagador de impostos, o trabalhador do Estado de São Paulo. E que o Estado de São Paulo pare de mandar dinheiro pra União, pra União ficar subsidiando ineficiência. Fica mandando dinheiro pra indústrias menos eficientes, pra indústrias com, em localidades, com infraestrutura pior, com mão de obra mais cara, né, com distâncias maiores a percorrer, subsidiando a produção de produtos, de equipamentos, de máquinas, em locais mais caros, mais distantes, só pra depois voltar pro Estado de São Paulo. Ou seja, você tá aumentando o custo, né, pagando pra um sujeito desenvolver um produto mais caro e com menor qualidade do que seria produzido no centro onde é, onde ele é consumido, né. Então, essa tese, né, que é uma tese macro do Arthur, outra tese também que ele deve desenvolver aí no canal dele, mais propriedade, é um programa habitacional, né, zerar o déficit habitacional. E déficit habitacional não estamos falando só de gente sem casa, estamos falando também de gente que tá em moradia imprópria. Vamos dar título de propriedade pro sujeito que tá num lugar já há muito tempo, dá as condições pra ele poder reformar a sua casa, dá as condições pra ele poder viver numa moradia decente, desde que ele não esteja numa região de risco. O sujeito tá numa região de risco ou tá numa região que é ambientalmente sensível, não dá pro sujeito continuar lá. Vamos fazer um programa de parceria com a iniciativa privada, a gente já tem conversado muito com o setor privado de construção civil, né, especialmente o Secov e outras associações, sindicatos e organizações, que mostram que tem como fazer com dinheiro privado, com parceria com a iniciativa privada. Vai gerar isso em um mandato? Não, né, é um programa pra 10, pra 15 anos, né, de longo prazo, mas que dando início já com 4 anos de governo, você já tem, né, um bom, e assim, muito dificilmente um programa dessa qualidade, dessa magnitude, dando certo, não tem continuidade, né, nos próximos governos. Então, é um ponto, né, é uma questão básica, né, de déficit habitacional, uma questão de geração de emprego também, a construção civil é o setor que emprega mais rapidamente com os maiores salários em termos de qualificação de mão de obra, ou seja, a mão de obra não precisa estar extremamente qualificada pra ter bons salários na construção civil, o emprego é imediato, e fazendo parceria com a iniciativa privada, você otimiza, né, o gasto público, fazendo com que aquilo se torne um investimento. Então, essa é uma das coisas que mais me empolgam, né, de saber disso, de trabalhar isso, de partir pra cima dos debates, que a gente sabe que os programas de governo, os candidatos costumam ser extremamente vazios, extremamente vagos, né, sem nada, né, a gente viu na campanha pra prefeitura, né, muita gente, a gente foi um dos primeiros a protocolar, muita gente copiando o programa que a gente colocou, né, pro Arthur, justamente porque não tinha programa próprio pra colocar, né, e só que na hora de debater, o cara não participou da formulação daquele programa, não debateu tão intensamente como a gente debateu, chegava lá, passava vergonha, né, uma das cenas mais icônicas aqui, que me vem à cabeça, é do Arthur perguntando pro Luçomano seu plano diretor, e o Luçomano foi explicando que ele ajudou a dona de casa numa questão do consumirista, no botijão de gás, né. O que que você pensa de plano diretor pra São Paulo? Em lugar, eu agradeço a pergunta, e digo pra você que eu tenho história na política, e a minha história se fez ao longo de todos esses anos, defendendo você, que me conhece, defendendo você nas causas pessoais e nas causas difusas. Fui eu, pra teu conhecimento, que resolvi o problema dos acidentes de botijão de gás que matavam cinco famílias por dia no Brasil. Eu tive a menor ideia do principal ponto, né, da principal atividade, né, de organização legislativa e executiva de um prefeito, que é apresentar o plano diretor e executar o plano diretor, o sujeito não tinha a menor noção. Então, estamos trabalhando nesse plano de governo sólido pra ter uma candidatura competitiva. Acho que o apoio do Moro já tá declarado, já é aberto, o Moro já vai apoiar o Arthur. O governo do estado de São Paulo também dá um peso, né, pra essa candidatura, mesmo porque outros candidatos vão estar apoiados por figuras rejeitadas, seja o Dória, seja o Bolsonaro, seja o Lula, né. Então, só de ter um candidato à presidência da República que não puxa pra baixo, mas pelo contrário, né, é uma pessoa que você não tem vergonha de dizer que apoia, é uma pessoa que, né, tem, você pode ter suas divergências, como nós temos várias divergências com o Sérgio Moro, como temos divergências com o seu economista, o Pastore, mas é um sujeito razoável, né, um sujeito decente, né, no meio de criminosos que estão disputando a presidência da República. Então é isso, esse recado de otimismo aqui, de trabalho que eu queria deixar pra vocês. Um abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho